Muitas vezes nós não percebemos que nossas crianças estão sendo bulinadas pela internet, que é o caminho mais natural fora da sala de aula hoje. Quer queira ou não, as telas estão constantemente com eles. Eles vivem dentro das plataformas eletrônicas. Notas baixas podem ser indicadores, tristeza, depressão. Eu sei que nessa fase, na puberdade, há um turbilhão de emoções. Os hormônios são a mil por hora, então a gente não sabe se o comportamento deles é da mudança da idade ou de bullying pela internet. Compartilhe no meu blog um texto muito interessante mostrando algumas evidências de como identificar isso. Clique nele e acesse. Até mais.